A reunião contou com a participação de mais de 200 vereadores de todo o sul de Minas. O objetivo do curso é reciclar os conhecimentos dos vereadores reeleitos e capacitar os novos integrantes do Legislativo. Esse encontro é muito importante porque eles acabam trocando ideias, discutindo problemas de municípios e, de repente, criando até situações em que um pode ajudar o outro município junto com o outro, câmaras mais unidas. Para os vereadores que estão assumindo um lugar na Câmara pela primeira vez, o curso serve para orientar sobre o trabalho a ser desenvolvido nos próximos quatro anos. Os palestrantes vão estar trazendo novidades com relação à legislatura, que o cidadão se comprometeu e a cidadã se comprometeu, se elegeu, vai estar a par através das palestras e através das informações contidas nesses dois dias. Penso que esse curso é de importância porque nós vamos aprender mais sobre os temas abordados e ganhar segurança para exercer bem o mandato. Mesmo para os vereadores que foram reeleitos, o curso serve como uma reciclagem e é uma forma de aprimorar os conhecimentos adquiridos em outros mandatos. Nós, vereadores, temos que estar sempre atualizados com a formação, até porque as informações, a lei, sempre é um processo dinâmico, sempre é um processo que tem inovações. É importante que a gente busque sempre nos formarmos para podermos exercer bem o nosso mandato e fazer um bom trabalho em prol da cidade e da população que representamos. Os palestrantes nos trazem conhecimentos de pesquisas que foram realizadas, fundamentadas e que vai fortalecer o nosso trabalho nas câmaras municipais. O curso é também uma oportunidade de integração entre os vereadores do sul de Minas. Através do encontro, é possível realizar uma troca de experiência. Eu acho que o poder legislativo unido consegue mais. É importante no sentido de interar os vereadores da função básica deles e interagir com o pessoal da região. Antes, o curso ministrado para os vereadores eleitos era realizado em Belo Horizonte. Esta é a segunda vez que o evento acontece no município. O vereador Rafael Ruhm ressalta a importância da realização do curso em Pouso Alegre. Acho que a escola de legislativo está de parabéns, ela é modelo. Haja vista a quantidade de vereadores da região que estão hoje em Pouso Alegre buscando a escola de legislativo e a Câmara Municipal de Pouso Alegre como referência. Tenho certeza que todo esse conhecimento que vai ser passado pelos palestrantes acaba nos orientando e servindo muito para o cotidiano da variância.